E no parque, e deixa esse chão aqui! Mãe! Bem-vindos à minha vida, à minha realidade. Bem-vindos, gente, à minha casa. Gente, eu só queria chegar em casa, e descansar, assim, só ficar de boa, fazer umas coisas. Eu só queria isso, gente. Mais alguém? Compartilha esse sentimento? Quando eles não tão brincando, eles tão brigando, ó, é um dos 5 minutos que eles estarem brigando. Gente, eu tava vendo no Facebook, que os iPhones, eles têm um aplicativo de busca, é tipo um negócio que vem instalado, que chama Siri. Se você falar, eu tava vendo no Facebook, assim, pede pra Siri fazer um beatbox. Gente, ela faz, quer ver? Siri? Presente. Faz um beatbox. Beatbox. Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando... Botiscades, 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 botiscades... 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 Eu poderia fazer o nosso dia inteiro... Botiscades, botiscades, botiscades... Por que que você tava fazendo isso aí? O que é isso? É virudo! Virudo? Esse daí não é o que tava molhado? Não! Secou? Secou! Olha o tempo, Rodrigo! Será que vai chover? Não, não vai! Quer chá? Não, a gente tá indo por onde? O bebê gosta! O bebê gosta, Tó, bebê! Chá? É chá! É chazinho com açúcar! É da cooker! Vê! Ele gosta de chá! Ele gosta? Você gosta de chá? É chazinho! Não, o bebê gosta! Gente, olha, eu só fico tranquila por causa desta rede! Ai, quando eles ficam aqui, tem alguém roubando meu chá! Mas mesmo assim, toda vez que eles estão na sacada, eu corro pra vir aqui! Corro! Porque eu tenho medo de... Ô, Rodrigo, não brinca em cima do aspirador! Ô, do aspirador! Criança sempre procura o que fazer, ó! Proteção é tudo, ó! Tá vendo? Ainda que eu tô de olho aqui! Eu nunca deixo eles aqui sozinhos! Né, Bê? Nossa! Olha lá, Bê! A nuvem preta que tá vindo ali, ó! Ixi! Miou nosso parque! Miou! Miou! Vou contar uma coisa pra vocês! Ontem eu tava na casa da minha mãe, e aí a minha mãe ofereceu... Mãe! E aí a minha mãe ofereceu uma torradinha pra ele... E essa torradinha... É... Ele sempre... É, né, filho? Ele sempre come dela só que de presunto! Aí... E a minha mãe comprou de tomate e ofereceu pra ele! Tipo assim, ela foi pela lógica, né? Como... Oi! É... Como de presunto não dá alergia nele porque não tem leite, o de tomate provavelmente também não! Aí a minha mãe pegou e deu pra ele o biscoitinho! Vocês acreditam que tinha soro de leite? Na hora que eu li, ele tava mastigando! Na hora que eu li, ele tava mastigando! Eu falei... Bebe, cospe, cospe, cospe! Aí ele cuspiu! A gente lavou a boca dele assim, só que não deu reação pra ele, gente! Não deu nenhuma reação! Eu sei que tinha leite! Tinha leite, né Bebe? E ó... Sério, gente! Se fosse um tempo atrás... Tipo... Há pouco tempo atrás... Uns dois anos... Ele teria ficado todo vermelho! Porque ele ficava vermelho de você tomar leite e dar um beijo nele... Mamãe, ele fala... Mamãe, te amo! E a gente tá com esperança, gente! Que ele tenha melhorado! Logo, logo ele vai na médica e eu trago notícias e dou up-dates pra vocês, tá? Mamãe, onde a gente tá? Já tá fechado! Mamãe, o que que faltou? Eu fechei esse! Tá fechado! É que tá apertado, né? Gente, não! Olha o que que o Bernardo me faz entrar dentro da casinha! O que que a gente vai fazer aqui? Ficar prendido! Prendido não! Fica preso! Aí a gente vai ficar preso! Oi, filho! É a mãe deles! É a mãe deles? Quem são esses? E a Sina! São os minhas que você ganhou da Tia Thalita? Que? Tia Thalita! Quando a mamãe foi pra Brasília, lembra? E aí, onde a gente vai? Nela! Yay! O que que a gente... Gui, o que que a gente vai ver? Gui, o que que a gente vai ver? Fala Kung Fu Panda! O papai foi lá na fila, vamos lá? Foi legal! Foi legal? Você gostou do filme? Oi! Você gostou? O papai tem que descer lá, né? Por quê? Pra poder... Pagar o estacionamento? Ah, vamos lá pagar, vem! O que que você achou do filme? Olha lá, cadê? É a piscina! Piscina! O que que você achou do filme? A gente veio ver Kung Fu Panda! Foi legal! Muito legal, né? Mamãe, que é da piscina! É uma piscina? Não é piscina! Não! É um curtinho o filme! Você gostou? Não! Não! Vai! 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 Ganhando, bebê! Vocês ganharam? Ganharam! Ganharam! A gente perdeu! Ganharam! Ganharam, papai! Vem caramba! Ó o peão, ó o peão! Cadê o peão? Cadê o peão? Cadê o peão, mãe? combinations. Cadê o peão? Cadê o peão? Cadê o peão? Cadê o peão? Cadê? Cadê o peão?